Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje vamos entender o que é cirurgia dermatológica. Quais os procedimentos que podem ser realizados por um dermatologista? O que é mais comum em cirurgia dermatológica? Para falar sobre esse e muitos outros assuntos, eu converso agora com a médica dermatologista doutora Miriam Pargendler-Pérez, ela é tesoureira e coordenadora de relações institucionais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. A gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza, doutora, que interessa a todos nós leigos ou também especialistas, claro, com certeza que muitos assistem o nosso programa, né? Então, eu queria saber exatamente o que é a cirurgia dermatológica. Porque a gente conhece do dia a dia, tem que ir no dermatologista, está com problema na pele, né? Pegou muito sol, se queimou todo, né? Agora tem que ir no dermatologista. Resolveu os problemas. Tem que resolver os problemas, mas agora a gente está falando de cirurgia dermatológica. É um outro caminho da dermatologia? É uma área de atuação da dermatologia. E é uma área de atuação da dermatologia que vai atuar especialmente com aqueles procedimentos que vão ser realizados na pele, no tecido celular subcutâneo. Inclui, então, a cirurgia de pintas, a remoção de sinais, também tratamentos com laser. Ainda, preenchimento, a própria utilização da toxina botulínica para finalidades cosméticas com não. Os mais solicitados hoje, a gente vê muito assim, já tem uma idade que tem manchas nas mãos, né? Tem que buscar o dermatologista. Eu estou falando o que eu ouço, porque eu dou teatro para terceira idade e muitas pessoas, o que elas mais falam assim, olha, estou ficando com as manchas, estão aumentando essas manchas. Vamos falar um pouquinho dessas manchas. A gente pode chamar mancha senil mesmo? É da idade? Ela é ocasionada pela exposição solar. São as melanoses atímicas. É que a radiação solar é cumulativa e ela justamente começa a aparecer depois dos 40 anos. Coincide, então, de se chamar de melanoses, não é? Mas, na realidade... Aí é confusão. Não, dizer que é da idade, não. Aparece com essa idade? É. Pode aparecer precocemente, depende da quantidade de sol que essa pessoa foi exposta durante a vida. Às vezes a gente vê, mas a minha mãe não tem, a minha avó não tinha, como é que eu tenho? Provavelmente a mãe e a avó se protegeram, não é? Ah, ok. Ou não pegaram tanto sol assim. E daí, então, quem pega muito sol desde criança vai apresentar manchas com 20, 30 anos de idade. O sol é o principal vilão contra a nossa pele, doutora? Porque a gente fala tanto no sol, fala da camada de ozônio, que agora está com problemas já de uns anos para cá. Ah, e tem hora para se expor ao sol, tem a forma de se expor ao sol, tem o tipo de pele. Eu, por exemplo, essa é minha cor natural, eu tenho um tipo de pele que me protege, é isso? Vamos falar um pouco disso aí, Viciê? O sol é o vilão? É um dos grandes vilões, não é? Associado com o cigarro. Ah, olha aqui, gente, com o cigarro. O cigarro é uma coisa assim, nítida, a pessoa que deixa de fumar, a pele dela tem um ganho muito importante. Então, a gente reconhece a pele do fumante. É uma pele realmente que tem muitas rugas, mas a pessoa clara, que pega muito sol desde a infância, com certeza vai ter uma degeneração, um fotodano muito importante. Vai pagar um ônus muito grande. Muito grande, muito grande, não só com manchas, não só com rugas, com envelhecimento precoce, mas também com câncer de pele e outras coisas mais. Claro. E tem uma técnica de cirurgia dermatológica para esses casos? Para uma pele mais envelhecida, para uma pele que foi danificada pela exposição solar? Porque a gente já sabe, isso já está comum para nós leigos, que o solo é cumulativo no meu organismo. Todo o sol que eu tomei ou apanhei durante a minha vida, ele está aqui comigo. Exatamente, a gente não consegue, é que nem uma caderneta de poupança. A gente acumula e tem juros e correção monetária e paga, não é? E paga, exatamente. Mas, fala intervenção cirúrgica nesses casos. Muitas técnicas hoje em dia, a tecnologia tem também auxiliado muito e vão desde peelings, não é? Procedimentos assim, menos onerosos que podem ser feitos em consultório, a própria crioterapia para o tratamento, o nitrogênio líquido, não é? Para o tratamento dessas melanoses. A crioterapia é aquilo que dizem que congela? É aquele gelinho, é aquele gelinho que congela a lesãozinha. Congela a lesão e aí ela... E daí, ela é muito sensível, a melanina é muito sensível ao frio. Então, com um pouquinho, não é? Disposição ao nitrogênio, as manchas tendem a desaparecer. Isso é feito com aparelho específico? Geralmente, sim. É feito com um aparelho, que é o CRIO, né? Um aparelho que, em forma de spray, em que a gente congela a lesão. Não só melanoses, mas até tumores podem ser congelados. Isso vai depender do tempo em que eu vou fazer aquele frio atuar sobre a pele ou sobre aquela lesão. E isso é só utilizado por especialistas, esse aparelho? Sim, sim. Isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Exatamente. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem que dizer isso. É verdade, porque existem, não é? Muitas pessoas que, às vezes, não têm a mesma formação que o dermatologista e qualquer médico pode se utilizar daquele recurso. Mas é sempre interessante que o dermatologista possa supervisionar todos esses procedimentos porque ele que tem uma formação específica para esse tipo de atuação. Bom, a senhora já está me deixando claro na sua fala, doutora, que dependendo do caso, da idade da pessoa, entendi bem, do caso e da idade da pessoa, é que o dermatologista vai indicar este ou aquele procedimento. Exatamente. Eles são diferenciados de pessoa para pessoa. Existem muitos recursos. Vai depender daquele tipo de lesão. Porque melanose tem melanose solar, tem melanose seborreica, que é um outro tipo de melanose. Então, por isso, assim, que o dermatologista pode fazer o reconhecimento de cada tipo de lesão e pode atuar de acordo com o tratamento necessário para aquela lesão. A gente sabe que se a melanose é plana, não tem relevo, ela responde melhor, vamos supor, à luz intensa pulsada. Agora, se ela já tem relevo, a gente vai ter que usar algum outro artifício para reduzir aquela ceratose para depois, se ficar alguma coisa, então utilizar algum outro tipo de procedimento. Doutora, eu vejo muitas pessoas também dizerem assim, esse meu sinal, ele tem textura diferenciada e ele está aumentando de tamanho. Todo sinal que aumenta de tamanho tem que ir para uma cirurgia dermatológica, tem que ser retirado? Tem que ser examinado. Hoje em dia, nós temos recursos de diagnóstico, por exemplo, a dermatoscopia, que nos permite, então, com esse aparelho, poder detectar se essa lesão tem alguma, nos leva a pensar que tem algum componente que precise ser removido cirurgicamente ou se pode se atuar, então, com um outro tipo de procedimento, ou um laser, ou um peeling, ou um nitrogênio líquido. Então, com os recursos diagnósticos, hoje, a gente pode ter alguns critérios que nos digam essa lesão tem que ser removida com cirurgia, essa pode ser tratada com nitrogênio. Tudo depende do diagnóstico que tem que ser feito, isso é o mais importante. E a questão do uso do laser, doutora, a gente vê tanto, e a TV é muito boa, mas, às vezes, ela é muito danosa para as informações que a gente recebe para o leigo, né? Quer dizer, o laser salva qualquer situação. Laser é a utilização do momento para qualquer situação, é o laser. Isso não é bem assim, né, doutora? Não, a gente tem que ser criterioso também nesse sentido. Porque, assim, existem, hoje, a tecnologia é imensa, não é? Os aparelhos também, cada um faz o seu aparelho e acrescenta alguma coisa. Então, a gente tem que conhecer bem o aparelho, conhecer bem, antes de tudo, a pele do paciente, não é? A gente não pode querer usar parâmetros iguais em pessoas diferentes. Perfeito. Não é? E todos os aparelhos têm os seus riscos quando são usados por mãos não muito experientes. Tudo é experiência. Então, uma pessoa pode, ao se submeter a um tratamento estético, pode ficar com uma lesão, às vezes, com um agravante pior ainda, não é? Se não tem uma pessoa criteriosa no seu uso. É aquilo que a gente já sabe, né? A questão do remédio do veneno é a dosagem e é para quem ele está sendo administrado, né? Exatamente. Isso é muito claro já até para nós, leigos, né, doutora? Sim. Agora, eu tenho uma questão. Essa cirurgia dermatológica, dessas várias, nas várias áreas, como a senhora coloca aí, que podem acontecer, uma pessoa de mais idade, tem limite de idade para fazer essa intervenção? Não, se essa pessoa é sadia, não é? Se não tem, por exemplo, para se submeter a laser, um laser de CO2, que é um laser mais agressivo, tem que ver se essa pessoa usa algum tipo de prótese cardíaca, não é? Tudo isso tem que ser bem selecionado, não é? Sim, o que está ficando muito claro também é que cada paciente é um e o especialista vai analisá-lo diferenciadamente do outro. Exatamente. Não adianta dizer assim, a minha comadre, o meu vizinho, a minha vizinha, a minha tia fez assim, doutora, eu quero a mesma coisa. Para a tia serviu, para a vizinha serviu, mas para ela pode não servir, né, doutora? É assim, hoje o que a gente vê mais é que o paciente nos procura para um rejuvenescimento facial. Ah, isso que mais buscam, é? É, então, isso é feito através de um tratamento global, não é? Muitas vezes a gente tem que associar técnicas. Ah, ok. Entende? Então, muitas vezes o que acontece? A paciente tem rugas dinâmicas, então para esse tipo de rugas a gente sabe que a toxina botulínica é o tratamento mais indicado. Olha que ótimo, nós vamos a um pequeno intervalo e eu volto para falar sobre rugas dinâmicas. Olha lá, tocou num assunto que me interessou sobremaneira. Quero saber que rugas dinâmicas são essas, né? Com todo o bom humor que a gente possa ter, nós vamos tratar aqui para saber com uma especialista o que é isso logo depois da volta do nosso intervalo. Tchau. Tchau. Tchau.